A gente continua falando também sobre os cuidados que você que está em casa tem que ter. Não só com você mesmo, mas com a família toda e principalmente com as crianças. Porque recentemente nós vimos um caso que viralizou pela internet, onde uma criança espirrou sem querer álcool em gel no olho. Isso queimou parte da córnea dessa criança, foi o menino. Foi necessário inclusive uma raspagem para retirar os resíduos. Teve que tomar uma anestesia inclusive para fazer isso. E o produto está ali na casa da gente, né? Está na casa das pessoas, todo mundo. Em muitos casos, de fácil acesso para os pequenos. E sobre os cuidados que nós adultos devemos ter para evitar casos como esse, e vários outros assuntos que envolvem os perigos com os olhos, nós conversamos agora ao vivo, via Skype, com o oftalmologista Luiz Fernando Paiva. Seja muito bem-vindo ao programa. Uma boa tarde para você, doutor. Boa tarde, Arthur. Tudo bom? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo, viu, Ronda. E olha, nesse caso específico que eu acabei de explicar, essa criança que teve o contato direto com o álcool em gel, poderia ter ficado cega, doutor? Poderia, sem dúvida. O contato com o álcool ocasiona uma queimadura química, que aí pode destruir as estruturas celulares da superfície do olho, ocasionando uma pacificação da córnea, e, consequentemente, levando até o caso de cegueira. De fato, em alguns casos, pode ser irreversível e outros irreversível. Sem falar que dói muito, né? Segundo o comentário da própria mãe dessa criança, era uma dor insuportável. E, a princípio, ela acreditou que passando uma água, que lavando, colocando um colírio, resolveria. Só que as horas foram se passando, e o menino foi se queixando de dor até que levou ao hospital. Em casos como esse, o que é que se deve fazer em casa? Veja, em qualquer pessoa, criança ou adulto, que, por um acaso, entra em contato com a substância química, não necessariamente só o álcool em gel, mas qualquer outra substância química, a gente fala do álcool em gel, que hoje está muito rotineiro no nosso dia a dia, por conta do coronavírus da pandemia. Mas qualquer pessoa que entra em contato com a substância química, deve lavar abundantemente os olhos, com água corrente, limpa. Água mineral, água da torneira, soro, o que tiver, tem que lavar muito bem a superfície ocular. Durante cerca de 20 minutos. Não precisa colocar pomada, manteiga, nada disso. Basta passar água, limpar, não precisa ficar esfregando o olho, basta simplesmente a água corrente e, assim que for possível, levar logo para um atendimento oftalmológico. Não esperar, a dor vai passar, vai melhorar. Não esperar. Mesmo que a dor passe, que melhore, é importante levar ao atendimento oftalmológico para daí o médico saber a extensão e a gravidade da lesão. O senhor falou agora em álcool em gel e também isso cabe ao álcool líquido, né? Álcool 70 e até aquela solução que as pessoas fazem também de higienização para tirar bactérias, para tirar vírus, que seria a mistura da água sanitária com o bicarbonato de sódio também? Isso, serve para qualquer substância química que atinja os olhos. A conduta inicial vai ser a mesma, é lavar com água corrente pelo menos 20 minutos. Isso vale para qualquer substância que atinja os olhos. É, e aí correr para um atendimento oftalmológico. Agora, eu quero sair dessa seara e chegar na história do novo coronavírus. Muita gente pergunta, o vírus a gente pega porque pegou de repente uma maçã com alguém infectado, coçou o nariz, pode ter pego, né? Alguém espirrou perto de você que estava contaminado, passou para você o novo coronavírus. Mas através do olho, também é possível pegar o novo coronavírus ou é só boca, a respiração? Não, você pode ser contaminado através da mucosa ocular também. Se você encostou em algum objeto, como você falou, na maçaneta, o corrimão do ônibus, algo, outro tipo, esteja contaminado ali com o vírus, isso vale para qualquer vírus, não só o coronavírus. Você encostou naquele objeto contaminado e leva a sua mão ao olho, você está correndo o risco de ser contaminado por esse vírus. E existe? Desse jeito que você leva a mão à boca, ao nariz, ao olho, é do mesmo jeito. Você também está correndo o risco de ser contaminado. E existe uma probabilidade maior para quem usa óculos ou não? Veja, pela barreira física em si, não. Basta apenas você ter o hábito, a lembrança de não levar a mão ao olho. Quem tem óculos, normalmente, é mais difícil de você coçar os olhos, mas não seria um impedimento em relação a quem não usa os óculos. O cuidado é o mesmo para quem usa e quem não usa os óculos. A não ser que seja um óculos de proteção, que esteja muito bem vedado e aí peça que a sua mão chegue à mucosa ocular. Mas os óculos de grau não interferem na contaminação. Um detalhe que eu acho interessante também, doutor, é que a gente vê muita gente usando a máscara e aí quem usa óculos, por exemplo, coloca o óculos por cima do comecinho aqui da máscara no nariz, né? E aí o óculos começa a embaçar. Isso também faz com que exista uma probabilidade maior com que o vírus fique ali por mais tempo e que, de repente, possa trazer algum problema para o olho? Não, não necessariamente. Apenas a embaçar a sua lente. Lógico que, como qualquer objeto que está em contato com uma possível contaminação, você tem que realizar a higiene. Do mesmo jeito que você vai fazer a higienização das suas mãos, as pessoas que usam óculos de grau terão que estar sempre fazendo a higienização da sua lente e da sua armação dos óculos. Então, sempre, tira os óculos, vai numa pia, água corrente, sabão neutro e sempre higienizando. Mas que vai ficar ali, que vai predispor a uma infecção, eu não vejo, assim, nenhuma relação direta quanto a isso aí. Muito bem. Então, doutor Luiz Fernando Paiva, oftalmologista, muito obrigado pela entrevista, viu? E a gente está sempre em exposição querendo esclarecer qualquer outra dúvida e entrar em contato com a gente aqui, tá? Obrigado. Tá, Jóia. Obrigado a vocês aí. Um abraço. Um abraço. Bom, então está aí, né? Tirado algumas dúvidas. Muita gente pergunta, será que o olho também é um meio de contaminação, né? Será que por coçar o olho, simplesmente por ter as gotículas no ar, está aí a resposta dada. Sim, pode pegar e tem que tomar cuidado.